E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Big One, aqui quem tá falando é o Matheus e o Ricardo. Fala aí, Ricardão! E aí galera, é nóis! Estamos aí pra mais uma gameplay do Shadow of Mordor. Hoje o Ricardo vai me acompanhar aqui na gameplay. A gente tá continuando o modo história, então vamos ver. Pra quem não conhece o Ricardão, hoje vocês vão conhecer. Esse cara é fera. Então a missão é, antes do anoitecer, bora dar início aqui, tem uma recompensa boa de... XP. Bora lá. E aí pessoal, também acompanha os outros vídeos do nosso lá. Tinha uns vídeos bem retardados do meu lá. Do Mad Max falando bastante bosta. Os outros não tem áudio, mas agora a gente tá falando, tá lançando os vídeos do áudio e é isso daí, vamos seguindo na caminhada do bagulho. Se eu esperar amanhecer, meu pai será morto. Tá saindo aqui? Não digo para... Tô lá embaixo. Somente digo que não deve ir só. Enquanto isso, eu já tô fazendo a edição já do vídeo de Mad Max aqui também já, pode escrever. Não pode perder tempo aqui, a Big One não para. Não para, a gente já viu. Fogo na lenha agora, o bagulho a gente tem que fazer aqui, o que a Big One sabe fazer mesmo? Além de conteúdo e entretenimento. Vamos lá para a Babilônia aí, cara. Vamos lá para a Babilônia, cara. Partiu então, vamos iniciar a missão aí, beleza? Entrar de modo furtivo no acampamento dos orcs. Ricardo, eu acho que nem consegue jogar esse tipo de jogo, porque o cara não sabe ser furtivo, só quer descer a porrada. Furtividade para rir, o negócio é descer a lenha. Facada, espaldada, cabeça. Nossa, você viu o barulhão que está ao controle agora? Nossa. Deixa eu ver, saca aí. Oxe, oxe, nossa. Eu já não fui tão furtivo aqui, os caras estão tudo correndo. Mas, ainda não sou o alarme, beleza? Vou ter que soltar os soldados, dessa vez o soldado realmente está preso. Porque tem hora que... Tem uns bugue engraçado aqui nesse Sobras of Murder. Estava jogando agora há pouco. Parece... 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 Parece que o soldado, na verdade, é amigo do orc. Beleza, é três de oito aqui, já está livre. Continuar. Oxe, nossa, ele fala oxe, nossa. Galera, a gente vai se apresentando. A galera vai conhecendo nós aí, conforme vai rolando os vídeos. Vocês vão vendo a gente. Vai vendo a nossa... Nossa personalidade. Como é que nós é aí no bagulho, tá ligado? Nossa caminhada, tá ligado? Estamos aí pra fortalecer aí a galera. Estamos aí pra bater um game. Treter também. Então aí, qualquer comentário aí do bagulho aí, fortalece nós, tá ligado? Estamos aí pra... Bagulho fazer assim, ó. Cena assim. Pode ser. Pô, acabou a fortividade, né? É, fortividade não existe mais. É, não existe uma porrada aqui. É... É uma cabeça. Nossa, eu vi que a gente tem que espadada. O cara tá... Devagar. Tá ligado. Tá ligado. Vamos ver mais um aqui. Temos que sair desse lugar, viu? Temos que sair desse lugar, viu? Temos que sair desse lugar. Temos que sair desse lugar, viu? Temos que sair da tua cabeça. Mais um aqui, livre Beleza, a gente conseguiu liberar todos os guardas aqui Agora derrote os guardas do acampamento restante Beleza, o cara está lá em cima Vamos atrás dele Tentar chegar agora de maneira mais sorrateira Deixar tanta atenção Chegar ele aqui na beirada Vamos Quer mandar aquele salve para a galera? E aí Matheusão, manda um salve para alguém Salve aí para você que está assistindo o nosso vídeo Se está gostando do conteúdo, está assistindo a gente Deixa nos comentários aí o que você gostaria de ver O que você espera da Big One O que a gente pode fazer aí para deixar o conteúdo ainda melhor para você Nosso seguidor aí Na verdade não é esse salve não Eu dou um salve para os amigos Não é isso, Gabriel, espero que todo mundo Eu não sei quem está assistindo o meu vídeo Espero, se eu não sei se você está assistindo Então não vou mandar salve para ninguém Mas se eu estiver assistindo, deixa no comentário aí que aí eu vou ficar feliz Ah não, mas um dia vai que vocês assistem também Agora é papo Eu vou mandar um salve Agora é o teste É Vamos ver se os amigos aí Não é o corpo de uma puta, caralho Vamos ver isso daí Vamos ver, Paulo, se você acompanha os vídeos aí Nossa, hein, meu Foi bem nóis isso aí Vai estar no começo É no começo que tem que ver, meu Os bagulho, tá ligado É, boa, boa O chacino aqui não para Para brutalizar todo mundo Beleza, espantamos todo mundo que estava aqui na ponte Também Olha, tem uma catapulta aqui apontada Catapulta 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 Lança pedra Lança pedra Chorou Isso já O Valentir está seguro onde está O exército de Gondor chegará logo Está salvo Bom O pessoal ainda que gosta de game Retabileisão aí Arruia Olha isso aí Não tem nada É isso aí, galera Que a gente tá produzindo Inclusive tem outros artistas Que vão estar nessa junto com a gente Salve aí pro Marcelinho Que é um cara que vai lançar um set Pra gente em breve Então é isso aí galera Só ativar o sininho que você vai receber Todo esse conteúdo da hora aí E vejo todo dia galera Vejo todo dia, todo dia, todo dia Todo dia, todo dia Todo dia, todo dia Tem vídeo pra assistir na hora do almoço Na hora do café da manhã Na hora da tarde, na hora da janta Tá cagando O que você faz? A hora que você estiver fazendo o que você quiser Você pode assistir o nosso vídeo E dá pra assistir por mais de um dia Se você quiser deitar na tua cama e ficar assistindo Big One O dia inteiro você vai conseguir A gente tá fazendo isso pra proporcionar Melhor qualidade e o seu conforto Então é só deitar e assistir Dá um play Isso não é escrito no nosso Canal No canal aqui do Youtube eu já falei Mas a gente também tá nas mídias aí Tá no Instagram Procura lá a Big One A Big One Clothing Que também produz Camisetas A nossa marca Aí Fala um pouco mais aí Que é pro pessoal da marca aí Dos lançamentos A gente vai tá trazendo E pra galera escrever também Bem lá na nossa página Pô então galera Aí o negócio é o seguinte Tudo junto Tudo misturado Nós é tudo junto ali Tá ligado? E nós é nós aqui Na Big One Youtube e na Big One Big One Clothing No Instagram Tá ligado? Então tem que seguir nós lá Que nós lá É nós aqui também Tá ligado? Então aqui a gente faz a parte nossa Aí do Youtube Aí jogo E vários outros Entretendimentos Tá ligado? E lá é nossa marca de roupa Que fortalece nós É... Que só o Youtube aí Já viu né? Youtube é... Dá né? Vá... Aqui é só uma coisa de entretenimento Pra gente poder Tá se familiarizando com a galera Aí mostrando nosso conteúdo também Tá ligado? E segue nós lá na... No Instagram lá Que logo logo mais vai tá... É... Logo logo esse vídeo vai tá... Hoje é dia... Dezoito Dezessete Sei lá Hoje é dia dezessete Dezoito E... Mas... Esse vídeo vai tá postado Sei lá Quanto Em breve Em breve Em breve A marca vai tá saindo Esse vídeo vai ser Talvez A galera que esteja ouvindo esse vídeo A marca já vai tá pronta lá O Instagram já vai tá Tudo na funúncia lá Então já vai entrar lá E confere Vai tá roupa pesada lá Linha Streetwear Tá ligado? E é nóis o bagulho Tá ligado? É isso daí Isso aí galera O kit é massa hein? Lembrando que A Big One tá inovando E... Pra você saber As nossas inovações Você vai ter que acompanhar Direto lá na página Do Insta A gente não vai falar Aqui agora Então Se liga lá Que logo vai ter coisa nova E é Novidade hein Ninguém no Brasil Faz o que a gente vai fazer Por vocês Então vai lá pra conhecer E... Vamos aqui então A gente terminou aquela missão né Agora Eu vou aproveitar Que hoje tá eu e o Ricardo Gravando aqui Eu vou fazer o vídeo Um pouco mais longo Um pouco mais extenso É... Vou pegar Fazer uma Mais uma missão Que liberou aqui Deixa eu dar uma olhada Nem marquei nada ainda É... No vídeo anterior Você viu Eu acabei Eliminando Grande parte dos chefes aí Matei bastante gente Aqui na cidade Bastante gente Não né Bastante orque E... Mesmo assim Já encheu tudo lá O exército Já tomou tudo de novo Todo mundo Já tomaram novas posições Já vi que essa Não é uma boa Só pra ganhar XP Que parece ser Uma maneira efetiva De... Ficar eliminando Os... Os capitães Ao contrário Não... Não adianta muito não A missão tá aqui No final do mapa Provavelmente a gente vai encontrar A bruxa aranha de novo Vamos ver o que vai rolar aí A bruxa aranha Então Não lembro o nome dela A bruxa aranha A bruxa aranha Beleza Vamos procurar ela Ela tá aqui na caverna Como sempre Opa A missão tá aqui no início Lacriana Espere para contar Sua visão final A queda Beleza Iniciando mais uma missão então Essa se eu não me engano Já é a parte 12 Aqui da gameplay Ih, tá tendo bastante coisa O meu está perdido Mas terei minhas respostas Mariana, tá delosa Gigante Ah, aquela do começo Amor, vai ter que lutar com ela Ó Espera, né Você vai ver no final Ainda não vai lutar com o Tio Zona Já não lhe deu fazer um sobre seus inimigos É? Tem que lutar com o seu inimigo Não vai, não vai Com certeza Não vai Os caras fizeram o jogo Vamos fazer o outro jogo Só para deixar ele O outro jogo Ó Eu lhe concederei a sua visão Parece a Morgana da Família Adas Não, tá Estou disposto Quase, quase Ai, é bonitona Mais ou menos Mais ou menos Cara, o olho dela é bonito Verde assim O gráfico está ajeitado Nossa, essa cafungada aí no pé da orelha Acendeu o negócio aí Pra sentir os tiros Bem dormido, bem dormido Bem dormido, bem dormido Ah, o traidor é o chefe da guardição dos caras Olha aí Filho da mãe O ataque final se aproxima O Palantir não pode cair nas mãos do Rei Bruxo Precisamos retornar a Minasítil Olha a cut Essa tá bonita Essa é a cutscene Que da hora Acho que logo vai aparecer o dragãozão Toma Opa A gente vai ver Vamos lá de cima Já pegou a fita Já visão do bagulho Esse aí eu acho que ele tá amaldiçoado Eles estão usando magia negra Eles estão Eles estão Ele tá ficando igual Os personagens Tá ligado aquele Do League of Legends É isso Onde estão os apertes Que consome Pode crer Os bichos ficam do mal lá Desse jeito tem os orcs de lá Com o de verde Ah, é mesmo, é mesmo, pode crer É que tem um bruxão lá da hora É, esse filme é da hora, mano Eu demorei 3 dias pra assistir Opa, de tanto que eu dormi Eu tinha esse filme aqui no PC Quando lançou Aí eu consegui baixar ele Na pirataria Nossa, a qualidade é uma beça Nossa Eu acho que o dragãozão Tá chegando, hein Ué, e a visão agora dessa vez pelo menos Aconteceu, o bichão Tava duvidando dela Ó, o dragãozão Muito louco Ué, o Saulo Saulo, Saulo, Saulo Pra galera que gosta aí de O Senhor dos Anéis aí Fala o nome certo do bichão aí Do tiozão aí, Saulo, Saulo, sei lá Eu acho que é uma barra assim Também não tenho certeza como que é É um combo aqui, né, tem que chegar em 20 Já era Já era A porrada vai comer agora mesmo, hein Porrada Quartejar, cortar cabeça ali Tem que jogar Tem que jogar ali Um pé esse grande aqui Sai bichão, vem, vem Tem que jogar ali Tem que jogar ali Tem que jogar Eu não tenho dinheiro Tem que jogar com eles Não 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 Nossa, de boa acertar o companheiro ali. Nossa, melhor é que eu acertar. Estou acertando... Estou acertando as flechas. Tentar avançar aqui, sei lá, parece que não está dando certo. Nossa, isso aqui está tudo envenenado, sei lá. Ah, não, é fogo. Um pouco verde, um pouco amarelo. Que bagulho. Nossa, errou as duas, passou atirando uma pinga da orelha. Oh, o dragonzão. Faz chover fogo em seus inimigos da distância. Ah, vai ter que domar eles. Pega em cima dele. Coim. Não, 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 não. Tomou um lugar aqui. Nossa, está tomando uma... Não, não. Não, não. Não, não. Não. Olha, galera. O jogo é da hora. Eu não estou jogando nada do jogo desse daí. É... O jogo que estou jogando agora é o Mad Max. E o... Terminando de zerar o Fire On. Mas eu acompanho o Mateusão jogar aqui, tá ligado? Jogou muito louco, muito louco. Quem tem oportunidade aí, que tem um Play 4 aí, que pode jogar esse jogo aí. Ou então tem um amigo aí, mano. Aí que tem na casa um Play 4, mano, tá ligado? Fala pra ele baixar, aí vocês dois ficam vegetando ali, uma galera aí, fica vegetando, batendo um game aí, ó. Jogo da hora. Isso. Nossa. Quase. Boa. É, lembrando que esse mês o jogo tá de graça no EPSN, então se você não jogou agora, é a hora de aproveitar mesmo. Ó, chegou, chegou o tiozão índio ali, o Ork índio, que é um Pokard na cabeça. Nossa, agora tá caindo umas bolas de fogo, olha. Nossa, pegou fogo. Nossa. Você já usou aí a 3D já aqui em show especial, agora tá enchendo bem rápido. Bem rápido, isso que é bom. Nossa, muito inimigo, tá louco? Eu não tô nem falando. Não conseguiu nem ir. Não conseguiu nemил. Não conseguiu nem ir. Não conseguiu nem ir. Por que ele é? Ele tá bem aqui. Vamos dar um salve também para a galera que talvez um dia acompanhe a gente aí do Brasil todo. Salve para a galera de São Paulo, galera do Rio, conheço a galera de toda essa região aí. Salve para a galera aí do Maranhão, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Salve para os Mineiros que nós é lá de lá. Salve, meninas. Puxa, matou o dragãozão aí. Não vale nada. Boa. Maranhão, Paraná, Mato Grosso. Morro por ela. Morro por ela. Morro por ela mesma prefira com talento lá. hal perdeu. Consegui drenar um pouco de vida aqui. Nossa senhora. Agora vai, agora vai. Está todo mundo aqui. O cara aí é assim que vai jogar. Eu acho que eu tenho que ficar vindo buscar aqui. Nossa, estou tomando um dano. Vou melhorar. Vou melhorar, pegar um foguinho verde dele só para ajudar. Olha, olha, está parido com isso aí. Dinheiro? Parece que não tirou nem vida dele. Está aumentando a vida dele. Você tirou mais do que você viu. Esse aqui está perdendo mais no meio da batalha. Você viu ela assim? Meu, a vida dele, eu acho. Rápido, estou sem grano. Vamos lá, vamos ver o que você viu. Nossa. 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 Isso, morreu, mas morreu agora! Nossa! Caralho! Fica mal uma tática, sei lá, pra matar esse safado aí. Nossa! Sofri ainda, hein? Sofriu até, tem coisa aí a pouco. É, vamos relaxar. Agora vai. O da hora desse jogo aí, galera, que o bagulho é o seguinte, mano. Nossa! É, os carinha vai se adaptando, principalmente os chefes, assim, eles vão se adaptando aos golpes do bagulho ali. Você vai dando gol pra ele nele, ele já aprende com seus golpes e você não pode mosquear muito com ele, que se não, tá ligado? Vixe! Só que tem umas dublagem que eu vou te falar, mano. Nossa, a dublagem tem umas que... E tem, tipo, de dez, de dez, é... Frase do bagulho ali da dublagem, duas é boa, mais ou menos. As outras, nossa, as coisas... Dez, né, duas, três, quatro ali no máximo ali, que é boa. Porque o resto ali, é umas falas nada a ver. Nossa! Ah, deu bom! Aí, ó, Matheusão matou já, ó. Deu bom! Nossa, mas assim, que... Na hora que eu vi, já tava morto. Echeeemii, né. Mãe... Sauron, Sauron, Sauron... Sei lá. Serumão, Sauron, Sauron... Serumém! Eu salvo o serumém! Hahahaha! Mas acho que eu tô fora. Perdeu a cidade! Salve seu povo! Recurem! Mano, eateu louco, meteu! Perdemos a cidade! Perdeu ainda! Perdeu o bagulho, hein! Você nos traiu Fiz isso por você, Idril Pra salvar sua vida O pangantir não é nada Eu daria a gondor inteira pra salvá-la E quanto ao nosso povo E a nossa honra A morte não é uma honra Casta a vida Agora é a sessão Tem a sessão 4 e 20 Aqui é a sessão 4 e 20 4 e 21, 22, 23 Agora a sessão tá A gente tá na sessão 5 e 35 agora Então é a hora da sessão já Então Fechar a sessão né Fechar o mundo, tá só começando Só começando Quem apareceu aí Parece que é só o espírito né Só a sombra Ah mas ele é só a sombra geralmente Ele é só a sombra geralmente Ele é só a sombra geralmente A gente tá na sessão Olha os cavaleirinhos dele muito loucos do filme lá Olha os cavaleirinhos dele muito loucos do filme lá Honrará nosso acordo Minha filha é livre Olha o tiozão maior traidor na parada mano X-9 X-9 A galera sabe o que acontece com X-9 Minha filha lá X-9 Olha lá mano O maluco O maluco O maluco Ixi Passa um apuro Traidor Traidor ali Vou foia Tem que cortar a cabeça Não sai desse O maluco Olha aí Toma Boca aberta Boa Traidor 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 O sangue No gráfico Ele pegou um pouquinho Tá parecendo Traidor 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 E aí, Matheusão, agora o bagulho é aos seus cavaleiros ali agora. Agora o bicho pega, agora... Aí, por que que ele... Por que que ela não ajuda, né? A gente vai ajudar, velho. Tá, mas antes de nada também, do que ficar ali... Olha, ficar ali no level zero, ó. Tá, mas antes de nada... Tá, mas antes de nada... Da hora a briga, da hora, da hora. Os carinha da hora, os... Os cavaleiros ali é zero, mas eles são difíceis, né? Então, eu... Eu não tô atento, eu guardo um lado. Eu não tô atento, eu não tô atento. Não se pode evitar... É tipo o pastor, né? Sai! Sai! Eu não te pertenço, esse corpo que eu não te pertenço mais. Geralmente não pertence mais. O da alma ali, a alma só tá... Demoniada a sua alma. Uh! Aceita a ira! Aceita! Nossa, não! Sai dos corpos que eu não te pertenço! Haha! Mais um... F***! Você está banido! Uh! 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 Isso chega ali e corta o dedo dele já. Ah! 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 E eu vejo o seu destino! Caralho! Essa ai não tinha aparecido ainda, da hora Nigeira, parece o Legolas Não é hoje que ele será seu Caralho, tudo está? Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo agora Ele matou ele, fugiu, eu morri Renasceu Ele deixaram lá, entrou pra dentro Entrou pra dentro do anel Voltou, ressurgiu, voltou no tempo Sei lá que teu nome Essa armadura aqui é da hora Meu senhor Tendo o valandir Encontramos um novo anel Está Está Uma aranha Você armou sua posição Minas Morgo É sua Agora Traga-me o anel Da hora Da hora Da hora demais Envia os mascos Todos eles Eles Não dá pra matar ele Chegando na última missão Não é o cara Nossa Nossa Bota o pé que não vai Não vai Quer ver? Nossa Porque eles são Eles dão muito capitão Se pá, você vai ter que enfrentar o sub dele ali Não, acho que não agora Mas pra frente Olha, olha Nesse jogo ainda Se eu fosse os caras da empresa do jogo Eu ia fazer isso de novo Só pra deixar Só pra movimentar a galera E deixar a galera só pra Jogar o jogo E a galera Que é uma mulher Nossa Então é verdade Você me matou E continua vivo Como é isso? De morrer e reviver? Sente dor? Você sofre? O que houve com a cidade? E o Palantir? Tá louco? Morreu? Você me viu? É bom Já não tem mais nada Já falta ter poder Já boa Já revive Agora você não precisa mais se preocupar pra morrer Tá ligado? Ele revive Ele vive Podeus recuperar o anel Seus anéis são a causa de tudo isso, Lord Elfo Consegue vê-lo? Eu o vejo Quem é você? Sou a lâmina de Galadriel Desde quando Galadriel trabalha com assassinos? Grandes ameaças criam alianças improváveis Você sabe melhor do que ninguém Agora fale mais desse anel Nós o criamos pra derrotar Sauron Mas o perdemos para a aranha gigante Laracna Os Nazgûs serão atraídos pelo poder do anel Não podemos deixar que ele caia nas mãos de Sauron Vênus a luz de Galadriel Guarde essa mão Minha luz nos protegerá mas não sairá de perto de mim O louco Não esquece Ele não pode sair de verdade Tente acompanhar Brabo E aí galera como é que tá o tempo na cidade 6 aí? Tá chovendo aqui Chuva Vamos guardião Vamos seguir então Eu achei que a missão ia terminar aqui mas Vamos continuar então Eu Tariel Segui ela até o covil De Laracna Vamos ver se agora a gente vai conseguir lutar com a aranha aí pra Olha Precisamos ser rápidos É bruta Vamos então A minha é boa Na espadada ali Corre mulher Vem Pega eu vem Pega o Rasha Ó Tão um bagulho voando lá em cima Verde lá Deve ser eles que tão indo pro lugar também né É Deve tá todo mundo indo Olha as aranhas Nossa As aranhas demoníacas ali Matadoras Os bicho tá fugindo Tá fugindo Tá chegando no bagulho ali já É o fim do mundo É o fim do mundo agora É a Babilônia agora É a Babilônia Hahaha Peraí Nossa cê Tá vindo já Nossa Vem morder teu olho Esperar Eu fui esperar Eu fui esperar Eu fui esperar Eu fui esperar logo Vamos Nossa única esperança é a luz de Galadriel E ela nos protegerá mas quem agora irá sou eu que lhe brilgou Nossa Nossa Eu tô comendo o caminho contrário Hahaha Ué mas por que ela me seguiu você então? É então Eu preciso seguir ela É eu preciso seguir ela Cadê? Ué Ué Eu acho que essa tida não é perdida Ué dá um jeito Hahaha Hã? Siga É pra seguir ela Cada hora ela vai pra um lado ela tá perdida Ela não sabe a vantagem Hahaha Eu tô tentando ser deportiva Hahaha Tá correndo igual a doida É igual a doida Aí Deve ser igual É É Nossa Se nem quiser picar É porque o negócio tá feio Chegamos Ganhei Hahaha Hã? 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 Pegou o anel no começo do jogo Ah Pode parar Hã? Sia Hã? 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 É, agora eu acho que eu vou lutar junto com a aranha, né? Porque ele estava meio como aliado. Ah, a luz. Agora eu sei a aranha. Ela vai pegar o tiozão, na certeza. É, ixi, ó. Vamos ver. Ah, vai morrer. E vai me dar um anel. Vai me dar um anel. Mais uma visão, ó. Ah, lá. Aí, ó. Pô. Pra salvar tudo. Pra salvar o mundo. Do caos. É, agora eu tenho um anel. Coloca esse anel logo. Fica de graça, não. Vai perder já. Vai ficar moscando. Então fica... Brulha. Derrubar o cara, ele já pegou. Olha, o que é isso? Tamanho do anel, o cabelo... Nossa. Por isso que escapa, né? É. Ele que fez e ficou desse tamanho. É muito burro. O que é isso? O espectro do anel fugiu. Você deve destruir o anel. Ele nos pertence. Sua lenda é verdadeira, Kelebrimbor. Este anel é diferente. Podemos usá-lo pra derrotar Saulo. Eu destruo os homens corrompidos pelos anéis. Não se torne deles. Quando a hora chegar, farei o que for preciso. Talvez. Vá o mais longe que puder. Os espectros do anel voltarão. Como sempre. Nossos caminhos se cruzarão de novo. Tá meio grande aquele anel mesmo, cara. É meio grande, ainda brilha. Muito tensão. Tenta só com a mão no bolso, tá ligado? Perigoso andar com isso aí. Beleza, abriu outra parte do mapa agora. Firmeza. Vamos ver. Tomara que seja... Nossa, aquela parte gigantesca lá agora. Agora aí. Tem água, tem montanha. Quero um lugar que tenha dia verde, sei lá. Aí, ó. Mato. Ó, agora tem uns orques indígenas agora. Calma. Ó, vamos fazer o seguinte então, aproveitando aqui. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. A gente vai encerrar por aqui. Se você quiser ver a parte nova que vai abrir aqui no mapa. A gente vai explorar ela no próximo vídeo. E se você quer ver, quer participar, tem uma ideia de qualquer coisa. Quer conversar com a gente? Deixa um comentário aí. Se inscreve no canal. Diga nas suas redes sociais. Com certeza. Se inscreve lá. Procure a gente. A gente vai deixar tudo aqui embaixo na descrição. Tem no final dos vídeos também. Nosso vídeo Instagram. Nossos e-mail. Pode entrar em comunicado, mandar e-mail, mandar perguntas. O que for. Tá ligado? Então... Deu nosso café agora, né? É isso aí. Se quiser jogar com a gente, algum jogo online aí, as tags estão aí embaixo também, na descrição. Eu sou o Matheus, RATM. É só procurar, deixei a tag aí. É só me adicionar que a gente pode jogar junto lá. Beleza? Aquele acampamento está cheio de guerreiros. Nossos guerreiros. Adoro. É isso aí, galera. É isso aí. Vamos ficando por aqui, então. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho